Este mês a Constituição Brasileira completa 25 anos. Promulgada no dia 5 de outubro de 1988, consolidou uma série de direitos e garantias ao cidadão. E para comemorar a data, de hoje até sexta-feira, nas duas edições do Jornal da Justiça, alguns ministros do STF vão dar depoimentos sobre a Carta Magna. Começamos com o ministro Dias Toffoli. É uma Constituição cidadã. É uma Constituição que colocou o homem no centro do processo histórico brasileiro e no centro da nação. Pela primeira vez, os direitos e garantias individuais e as liberdades vieram no início da Constituição. Isso é bastante significativo.